Parque 2, gente, da feira do Paraguai aqui, ó, é muito grande a feira, tem que ser em duas partes, ó, é muito grande aqui, ó É muito grande, ó, é muito grande, ó É muito grande, ó, é muito grande, ó É muito grande, ó, é muito grande, ó É muito grande, ó O que é isso? O restaurante do Rei do Paião na passagem da Manhã é um dia que diagrama o restaurante do Rei do Paião é um dia 24h e despego e despego é um dia e um dia e um dia e até o veneno Paraíso Amália, qualidade de preço baixo é R$ 104,48 e R$ 19,00. O maior atacadista de cama, mesa e banho está aqui pertinho de vocês. O trapeco, todos os fabricantes da Bairro, que é uma mesa de banho, tem drive, tem drive, tem drive aqui, tem drive do Paraguai. Ei, ei. O trapeco que é o trapeco, quando a gente vai comprar, tem que ir para o trapeco, tem que ir para o trapeco. Está acabando a feira, o pessoal já está. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você vai vir comigo no braço? Não, não, não. Não, não, não. Irmã! Não, não, não. Não, não, não. Dá pra cá. Plantas para Orabê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL